um assunto tratado de uma forma científica, a violência doméstica tem consequências nefastas para a sociedade e, em particular, para as vítimas. Na Madeira, nunca houve um estudo sério que investigasse as razões antropológicas, sociológicas e psicológicas que permitisse um trabalho técnico de combate à violência doméstica. Ainda se diz que se mata por amor. Pelas consequências que este assunto tem, para além do imediato protesto, é necessário que a região autónoma assuma este problema e que as condições técnicas e financeiras prão um verdadeiro combate à violência doméstica. Obrigado, Sr. Deputado. Boa intervenção. Até para o Sr. Deputado Gil Cana.